E a gente traz notícias aqui da cidade de Carmo do Rio Claro, o prefeito Felipe Cardoso Cariello, do PSD de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, ele sofreu ameaças de morte de um homem que teve uma discussão com ele na noite do último domingo. O político precisou se esconder no banheiro do bar em que se encontrava com a namorada, para evitar ser agredido pelo homem armado com um facão. Bem, o suspeito é funcionário da prefeitura do município e está sendo procurado pela polícia militar. Após a discussão com o prefeito e a tentativa de agressão, ele desapareceu da cidade e não mais foi encontrado. Conforme informações passadas pela polícia, o prefeito, que é candidato à reeleição, estava num bar em companhia da namorada dele e de outras pessoas. Nesse tempo, chegou o suspeito, que seria um funcionário da prefeitura, e passou a discutir com ele. Ele estaria descontente com a transferência de setor. No calor da discussão, o homem chegou a arremessar uma bola de sinuca contra o prefeito. O agressor, em seguida, saiu do estabelecimento e, momentos depois, retornou, já armado com um facão e fazendo ameaças ao político. Temendo por sua vida e integridade física, Felipe Cariello refugiou-se no banheiro do estabelecimento, enquanto os presentes tentavam conter o agressor furioso e retiraram o facão das mãos dele. A confusão durou alguns minutos, até que o agressor foi embora e o prefeito saiu do banheiro em segurança, sendo acompanhado pelos presentes. O prefeito divulgou nota afirmando que está bem e agradeceu as mensagens de apoio. Ele disse que, em 24 anos de vida pública, jamais se envolveu num fato de violência como esse, que foi vítima.